Samuel, podemos falar com você? Achei que vocês tinham ido para casa, como os outros anciãos. Samuel, você está no seu direito, se não quiser nos ouvir, mas queríamos explicar o que realmente aconteceu. Ficamos debatendo se deveríamos vir ou não, mas achamos melhor ao menos tentar. Desde o início, a Jé e eu fomos contra essa história de construirmos um rei para Israel. Onde já se viu achar que cabem aos anciãos, numa decisão que pertence somente a Deus? Os anciãos se reuniram. Quando? Na verdade, essa não foi a primeira vez que nós fomos convocados para discutir esse assunto. Mas das outras vezes, o bom senso prevaleceu e a maioria dos anciãos foi contra. E dessa vez, não. É conhecimento de todos que você sempre julgou Israel de maneira justa. E desde que se tornou juiz, Deus tem cuidado de nós. Eu não sei, porque agora... E o que foi diferente dessa vez? Meus filhos... Samuel, você precisa acreditar que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para impedir que os anciãos cometessem esse erro. Eu acho que... Eu acho que foi um chato vencido. Por que vocês não me avisaram? Pensamos que não ia dar em nada. Que mais uma vez conseguiríamos confiar... Não, não, não. Sobre meus filhos. Era isso? Quem si gdzieś é? Que mais parece que só resultou eu. Por que? Legenda por Sônia Ruberti